E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo da série Day Stairs Revisitado. Dessa vez eu venho com a música Hopeful, eu tenho absoluta certeza que você vai amar esse vídeo. Então já chega afundando esse botão de like, compartilha com seus amigos, eu quero ver o seu comentário aqui embaixo, fazendo qualquer observação, dizendo que gostou, dizendo que não gostou, sugerindo coisas novas, fazendo suas perguntas, enfim. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, também você pode escutar o meu som no Spotify, eu faço questão que você vá lá, ouvi o meu som, porque tem muita coisa legal, que eu preparo com muitíssimo amor pra você, beleza? Então vamos lá, vamos de Hopeful. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.